olá hoje vamos aprender a fazer uma capa de celular de cola quente isso mesmo com cola quente super facinho e fica muito bonitinho o resultado final o meu celular ele é da asus ele é um celular muito bom porém é muito difícil de encontrar a capa pra ele é uma missão muito impossível tipo encontrei uma e olha lá tudo bem a minha frase tem tudo a ver comigo mas eu queria alguma coisa mais personalizado né alguma coisa que tivesse a ver aqui com a roqueirinha então por isso eu resolvi fazer a capa de cola quente a lista de material é muito fácil muito simples você vai precisar do seu celular isso esse você usa para assistir os vídeos aqui então faz depois de assistir esse vídeo vai precisar também de tubos de cola quente uns 4 a 5 já basta já dá pra fazer bem a sua capinha se seu celular for grande do meu tamanho mais ou menos assim precisa também de uma pistola de cola quente claro acessórios para você tá colando então pode ser reis de bijuterias como estou usando aí vai precisar também de tinta ou esmalte está no caso fiz com tinta e com esmalte vou ensinar pra vocês duas capinhas pincel qualquer um que depois a gente vai lavar eu peguei sei que não uso mais fita adesiva tesoura qualquer tesoura gente deixe que corte e também plástico isso mesmo esse daí é um saquinho você vai pegar o plástico e ficar ele bem na mesa para que ele fique o mais lisinho possível não tem problema se tiver amarrotado deixe que você estique bem ele nessa parte depois vai pegar o celular e com a parte da tela voltado pra cima você vai encapar o seu celular ajustando para que atrás a parte traseira fique bem lisinha e ele tem que ficar bem grudadinho mesmo então dá uma forçadinha e na hora de apertar mas não faz com muita força não pra que você não acabe manchando a sua tela do telefone então vai com calma prenda todas as partes com a fita adesiva e ele vai ficar assim ó vai aparecer aqui não tem nada atrás vai ficar bem lisinho bem retinho depois que o celular tá todo embaladinho você começa a contornar aonde você não vai passar cola quente que é o flash a lente os botãozinhos contorna toda essa parte com muito cuidado pra que você não tampe aonde você vai precisar utilizar como por exemplo a câmera então contorna com bastante paciência alto-falante presta bastante atenção nessa parte para que você não cometa erro porque aí que vai determinar até onde você vai passar cola quente na sua capinha depois que você fizer toda essa parte vai espelhando cola quente de qualquer forma de maneira zig zag e fica à vontade e é importante que você passa em todo o plástico que você passando a cola quente em todo o plástico ele não vai ficar fazendo barulho de sacola sabe quando você movimentar a capa vai ficar bem firme então passa a cola quente aí espalha bastante camada fina não precisa ser grossa vai espalhando fazendo movimento e aí se você ver que tem algum cantinho que está faltando cola você aplica mais um pouquinho espalhando tá fica à vontade como eu tô fazendo aí o próximo passo é você aplicar nas laterais do celular aplica em toda a borda tomando cuidado para as partezinhas que entra o carregador o fone de ouvido toda essa parte você deixa sem cola depois disso é hora de passar na frente porque se você não passar e entrando para a tela nessa partezinha da frente não vai adiantar em nada o celular não vai segurar a capinha e você vai ser de jogar fora não vai adiantar em nada você vai ficar frustrada e muito chateado então passa aí na frente não esquece de dar uma apertadinha aí nessa parte que tem o plástico zinho mais alto para que ela não fica e larga e acabar estragando tudo que você já fez então é só fazer isso retirar toda a fita que a gente colocou o plástico zinho vai sair vai ficar como está no vídeo e você vai pegar a tesoura e vai recortar tudo que sobrou de plástico inclusive as partes das bordinhas que a gente deixou sem cola quente já pode recortar tomando cuidado para não cortar a cola então recorte com um pouco de paciência e vai tirando e deixando bem acabadinho depois disso é só pintar você pode pintar com tinta normal pode pintar com tinta para tecido pode pintar também com esmalte depois é só utilizar o esmalte incolor para fixar tudo que você pintou ou o verniz em spray também que pode dar um melhor acabamento aí é o que você tiver em casa de acordo com o seu bolso agora pega todas aquelas peças que você adora que você não pode usar mas que quebrou no seu cordão e coloca na capinha eu fiz essa de rock que é uma capinha no estilo mais assim ao meu estilo e fiz também uma de sereia que eu achei que ficou muito bonitinha eu utilizei conchinhas de praia mesmo naturais e algumas artificiais que eu tinha aqui em casa que o ramon ele sempre me dá essas coisinhas e a gente adora então eu utilizei ficou muito bonitinha só que a gente tem duas versões para quem gosta de um estilo diferente para quem gosta de um mais dark pode utilizar a caveira e para quem gosta aí de uma sereia fica à vontade para utilizar a imaginação e deixar sua capinha com a sua cara vamos ao resultado final dessa capinha linda o que vocês acharam comenta aqui embaixo que eu quero saber não esquece de utilizar a hashtag roqueira e vaidosa se você fizer essa capinha me marca que eu quero ver eu quero comentar eu quero achar uma graça também a sua capinha assim como eu sei que vocês vão gostar da minha não esqueça de inscrever-se aqui no canal participar das minhas redes sociais instagram arroba roqueira e vaidosa e snapchat roqueira e vaidosa sem o final passa no blog roqueira e vaidosa ponto com até a próxima um super beijo maravilha da pitú tchau e aí 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 e aí